Apareceu aí a Priscila Schultz já no estúdio 2 da TV Sub-Brasil preparando a edição do Cidade News recheada de informação, inclusive sobre a greve dos Correios e os preparativos para a EFAP. Faltam poucos dias e a estrutura por lá está quase toda montada, inclusive o laudo estúdio da TV Sub-Brasil, de onde a gente vai ancorar a maior e mais abrangente cobertura da EFAP, 50 horas de transmissão, 5 horas ao vivo, todos os dias, direto da EFAP. A feira que movimenta aproximadamente 125 milhões de reais todos os anos e este ano deve atrair aproximadamente meio milhão de visitantes para curtir os grandes encontros, os shows nacionais. Agora, números grandiosos também estão no segmento pet aqui no Brasil. O setor faturou 14,2 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de aproximadamente 16% com relação a 2011. E só para este ano, este mercado deve crescer entre 8% e 14%. Com este mercado aquecido, a indústria especializada em estética animal lança novos produtos que agradam não somente os animais de estimação, mas também os donos. É, coleção de móveis, roupas, cosméticos para deixar os patudinhos sempre saudáveis, cheirosos e bem estilosos aí em casa. Assunto para o quadro Universo Pet de hoje, que recebe uma celebridade em estética animal. E já está comigo aqui, o Valdecir Silva, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Valdecir, também está aqui o Hermes, que é o promotor da Top Societe, que é uma empresa referência em estética animal, em produtos para os patudinhos. Bem-vindo, Hermes. Boa noite, obrigado. Inclusive, já vou começar conversando aqui com o Hermes sobre uma... Eu acabei de falar ali que os produtos lançados pela indústria agradam não só os animais, mas os humanos responsáveis por eles também. A Pet Societe desenvolve produtos para a indústria cosmética, para os humanos também, como o Boticário, é isso mesmo? Isso mesmo. Confirma isso? Isso mesmo. A empresa, ela vem do grupo Cosmotec, que é o grupo que distribui matéria-prima para as principais de cosmético humano. Por exemplo, Oreal, Natura, Avon, entre outras. A pele dos animais é muito mais sensível que a nossa. Daí a importância de colocar, de disponibilizar no mercado produtos antialérgicos que respeitem essas características dos animais. Sim, com certeza, né? A linha é a única do mercado que é testada dermatologicamente, então não dá nenhum problema de pele no animal. Também é a única que é testada optologicamente, se cair no olho, não tem problema nenhum. Pet Societe para você. Então, aqui em Chapecó você encontra na Trupe da Cook Pet Shop, que é a patrocinadora e assina a produção desta edição do Universo Pet, aqui no Pra Melhor, na TV Sul Brasil. Valdecir, a gente vai conversar hoje aqui muito sobre a sua trajetória, você é um cara premiadíssimo e é um privilégio recebê-lo aqui no Pra Melhor com exclusividade. Valdecir vai transformar três patudos para a gente. Este aqui é um Shih Tzu? Esse é um Shih Tzu. É macho ou fêmea? Ele é um macho. Mas pode sair daqui uma fêmea ou não? Como ele não sabe, hoje ele vai se transformar em uma fêmea, a gente vai fazer nele, nele nós fizemos hoje, o banho dele foi uma escova de argã, com óleo de argã, um óleo extremamente caro até na linha humana também, na cosmetologia humana. Então, essa escova de argã é justamente para isso, para a gente conseguir deixar esse pelo saudável, sendo bom, cheiroso e a pele também, porque o produto não vai só ajudar o pelo, mas também a pele desse animal. Você circula pelo Brasil todo, dando treinamento para outros esteticistas animais, é uma autoridade neste assunto. Portanto, esse crescimento todo, essa preocupação dos humanos com os pets, na sua opinião, vem motivado a quê? Na verdade é assim, hoje, com o passar dos anos, os animais acabaram saindo da rua, de ficar guardadinho lá na garagem e vieram para dentro de casa, eles se tornaram realmente um membro da família. Então, esse cuidado é justamente pela saúde também da nossa família, para manter esse animal cheiroso, limpinho, sem fungos, sem bactérias, justamente para estar conosco dentro de casa, em cima do sofá, assistindo jornal, assistindo programa. Então, justamente por esse motivo. É importante, até para que não sejam transmitidos vírus e bactérias entre humanos e animais e de nós humanos também para os animais. Então, muito bacana manter sempre a higiene aí do seu animalzinho. Agora, não é toda a raça que aceita qualquer penteado ou qualquer tosa. O que é tendência hoje em penteado para os shih tzuzinhos? É, no caso do shih tzu, como eles têm gaza e shih tzus, né, são animais de pelo longo, então a gente consegue trabalhar muito bem essa parte, como eu falei, além de dentro de casa, eles também estão nas festas, né? Hoje ele vai acompanhar numa festa de aniversário, ele vai numa festa de casamento, então, tão arrumado quanto a noiva, quanto o padrinho, quanto os familiares, o animal também acaba estando nessa festa e a gente acaba conseguindo trabalhar em cima disso. O animal hoje, ele dialoga com a linguagem dele, com os humanos, ou seja, há toda uma socialização, né? Isso. O animal, ele, essa socialização dele para o parque conosco, né, traz a realidade do que a gente vive. Nós estamos muito tempo fora de casa, né, então o tempo que a gente passa, ou passa com os filhos, ou com os filhinhos de quatro patas, para quem não tem, né, se tornam realmente filhos. Então, esse diálogo, essa companhia é muito mais próxima hoje do que muitos anos atrás. Olha, hoje o Pra Melhor é todo especial, o universo pet, aqui nos bastidores, há outros cães de raça. Vou pedir para a produção que pode soltar, porque eles não gostam de ficar naquela casinha, não. Solta eles, deixem-os se sentirem em casa aqui no Pra Melhor, que é, já está chegando aqui, viu, que é o universo, literalmente, da cachorrada também, da gatarada, dos periquitos, das cobras, dos lagartos. Vamos colocar a mão na obra, as mãos, literalmente, na pelagem aí, para transformar o visual do nosso shih tzu? Vamos lá, então. Eu vou começar, na verdade, eu vou fazer um penteado que hoje está em alta, que são as tranças e as tranças embutidas, né, tanto em humano, também, quanto nesses animais, que tem uma pelagem um pouco mais longa, já que a gente consegue trabalhar com ele. Nós estamos com ele amarradinho aqui, porque, normalmente, shih tzus, ilhasas, eles têm uma tendência a babar bastante depois do banho e ter isso. Então, a gente acaba pondo isso aqui, que é só para nós protegermos esse fio. E se eu quiser deixar o meu, assim, olha só, preparadinho, assim, amarrar o schnauzer também, que baba, um monte, que se suja para tomar água, posso deixar assim? Também pode deixar assim. Uma boa dica essa. Você pode fazer em casa, você pode manter em casa, né, tanto na parte de cima, a que a gente não fez na parte de baixo, mas também daria. Então, ele vai acabar babando menos naquela hora de beber água. Então, todos os cães que têm barba, que são peludos nessa região. Então, e mais uma dica de higiene para você aqui no Para Melhor, hoje é especial o Universo Pet. Um penteado, Valdeci, demora quanto tempo, mais ou menos, para ficar pronto? Olha, em média, um penteado, como eu vou fazer hoje, se fosse num pet, em torno de 10 a 15 minutos, num animal bem comportado, né? Às vezes nem sempre a gente tem um animal comportado como o Fly, né? Gil, dá um passeio ali. Mostra esse bichinho aí que está tentando tirar a minha atenção aqui. Vem aqui. O nome dele, Cadu? Tequila. Ah, tequila, chega aqui, vem cá. Ai, tequila. Ai, tequila, deixa eu tentar te pegar. Peraí, ai, meu Deus, que pesada que é a tequila. Daqui a pouquinho, a tequila, olha só, beijo na boca que a tequila já conquistou aqui o Valdeciro. Aliás, a tequila também vai passar por um processo estético daqui a pouquinho aqui no Para Melhor. E ainda tem um segundo cão, que é quem mesmo, Cadu? O pudãozão ali, o Bichon Frizer, que é uma raça bastante exótica que está chegando agora com tudo no Brasil e cada vez mais conquistando os humanos. Dá um beijinho em mim. Dá um beijinho em mim. Só no Valdeciro. Então tá bom, viu? Primeiro passo, então, para esse penteado ficar sensacional aí e emprestar um estilo a mais para o Patu do Valdeciro. É, nós vamos fazer aqui um topete, né, que é para tirar esse pelo. Na verdade, esse tipo, essa raça de animal, ele tem uma predisposição genética a ter problemas de vista. Então, quanto mais eu evitar o excesso de luminosidade nesse animal, melhor para mim, né? E muito melhor para esse animal que realmente vai ficar de uma forma bem melhor. Então, a gente tem algumas preocupações, nós temos algumas preocupações que é o quê? Manter esse elástico longe da pele dele, né? Para quê? Para que quando nós puxemos, ele não repuxe a pele junto e não tenha esse probleminha de dermatite, algo parecido. Daí a importância de sempre levar o seu pet em uma clínica especializada, com profissionais capacitados, que observam todas essas características da raça, as peculiaridades aí do seu animalzinho. Não adianta fugir com essa câmera porque voltou. Pode ir. Vai lá, Gil. Corre lá, corre, 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 corre. Está fazendo um cocôzinho aqui no meu tapete caríssimo. Pode deixar, Cadu, deixa. Como eu falei, é para eles se sentirem em casa aqui no Pra Melhor, nesta edição especial do Universo Pet. A gente vai transformar aqui várias raças e passar muitas dicas para você deixar também o seu animalzinho sempre estiloso, cheirosinho e saudável aí na sua casa. Agora vem as miçangas todas, vem uma trança aqui. É importante a gente observar também as tendências da moda em acessórios, roupinhas, inclusive no mobiliário para os cachorros. Hoje já é possível encontrar, inclusive, mini dormitórios, né, Valdecer? Hoje nós temos um... fica dentro do quarto, junto com o proprietário, num cantinho, cama, guarda-roupa... Pinha, penteadeirazinha com os produtos da Pet Sociite, enfim. Então, assim, como eu falei, nós procuramos manter isso, por isso que a gente chama de topete, né, ele fica realmente esse topetinho aqui para proteger essa entrada do olho aqui. Fica como se fosse uma vinha de boné, né, para que a gente evite a entrada de luminosidade desse animal. Por isso que é um dos motivos pelo qual eu, por exemplo, eu particularmente não gosto muito quando os proprietários pedem para fazer franja nessa raça de animal em específico. Justamente por quê? Pede para fazer franja e tem uma tendência a levantar. Quando ele levanta, ele pede essa proteção contra a luminosidade. Então, esse excesso de luminosidade pode trazer problemas de galcoma, pode trazer problemas de catarata muito mais cedo, porque eles já são pré-dispostos. Então, você, de repente, está adiantando um processo nesse animal, né? Às vezes por desconhecimento, a grande maioria das vezes por desconhecimento disso. Então, o topete está aqui, bastante brilho. O topetinho e a trança vem daqui como se fosse uma trança e uma mulher. Isso. O Ivan Marco aí, que é especialista em penteados de mulheres, né, deixa as mulheres lindas aqui em Chapecó para as festas, para os casamentos, com certeza, sabe fazer muito bem uma trança. Aí, eu vou mandar a foto deste patudinho aqui para ver se o Ivan Marco aprova a trança feita pelo Valdecir aqui no Pra Melhor. A todo momento, eu estou olhando para o lado, é assim mesmo, tem muito de animaizinhos aqui no nosso Pra Melhor especial Universo Pet Estética Animal. Ah, e aí a trança é bem tranquila, é como se fosse fazer um humano mesmo. Como se fosse um humano mesmo. Só algumas observações, né, para o animal, como a gente tem essa... Ele vai levantar o pescoço, ele vai abaixar, então ele tem que ser um pouco folgado para que a gente realmente...